Qual é a ideia família Vospoi Drenas no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal bem hoje vamos ter aqui a review de mais um carro um carro diferente né porque os comentários no Instagram também só dizem é só ondas, é só ondas, é só ondas, é só ondas, é um canal só de ondas mas não, não é como eu costumo dizer e digo sempre quer dizer eu gravo aquilo que me trazem e cada carro tem uma história com o seu dono por isso eu gravo isso eu gravo a história mas pronto por isso família fiquem aí com a intro e bora para o vídeo Bem e estamos então aqui com o proprietário como é que é irmão? Apresento-te aí para eles como é que te chamas? Que carro tens? Que carro é que tu tens irmão? Então tenho aqui um BMW E46 20D 136 cv, estou aí com um projeto sem fris para ver se consigo fazer aí os dentes cavalinhos top ele tem quantos de origem? 136 cv, ok mas já tem um Fuller Cayennezinho mas mecânica não tem mais nada o que é que tu pensas em fazer assim mais no carro que tu queres fazer? Digo assim, projeto tipo quer mudar o para-choque de trás para pôr do M3 fazer a linha toda de inox e de resto sinceramente não tem mais nada tipo arranjar o carro pintar da mesma cor por uns talhos em preto de resto não tem mais nada mesmo Ah no carro está fixe ao meu ver o carro está muito topo uma pinturazinha para ficar tudo igual exato e siga para os motos e siga bem família vou deixar então aqui com o carro deste jovem e é o que é fiquem aí com o vídeo comigo é mesmo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem família, como vocês puderam ver o carro, nosso amigo Miguel está aqui, irmão, porquê este carro? Mano, já vem da infância, desde que jogava tipo na PS2, menino de 4speed, estás a ver? É aquele mesmo sonho mesmo. Foi aquele bichinho. Estás a falar, aquele cinzentio azul que tinha aquelas faixas aqui, qual era um grande que fugia da polícia, não é? O most wanted. E eu, aí é bem, tem de ser o carro. Mas também não pretendo vender, mesmo para mim, quando eu te ficar velhote numa garagem, olho para o carro e digo assim, foda-se. Mas estás a pensar então fazer ele tipo estilo GTR, body kit? Hum, eu gosto deste carro tipo padei ali, está a ver? Ok. Isso nem importa. Sim, claro. Um kit é um kit. Sim, também. Não é coisa, mas... Não, mas ver o que é que posso fazer ainda mais no carro. Com relação de estética. Então... Mano, o carro está fixe. Pá, é um daddy. Exato. É um daddy. O homem viu o bolso no Instagram. Só disse, ok, agora, bora? Agora. Estamos aqui, estamos a gravar. Não é ou não, é? Vocês já sabem, se quiserem gravar o vosso carro também, é só me dizerem no Instagram. A gente combina e gravamos, não é por aí. Ele, por acaso, já é daqui da minha zona mesmo. Valeu. Já lhe nos conhecia. Por isso, já. Pá, é o que é, mano. Então, grande carro. Grande carro. Parabéns pela conquista, mano. Obrigado. Que consigas fazer mesmo aquilo que tu queres, né? Sim. Tipo, esteticamente, mecanicamente. Sim, o solo está aí. O inicio já está. Sim. Agora é continuar. Exato. E é, família, como eu costumo dizer. É como eu costumo dizer mesmo, mano. É a história. Cada pessoa tem o seu carro, às vezes, por uma história. Nesse caso, tu tens, por causa do Unifor Speed. Exato. Pá, muitos dos ondas também, por exemplo, têm, por causa da velocidade furiosa. E todos querem o carro preto com neões verdes. Exato. É o que é? É uma coisa que eu também quero pôr. Mete, mete. Sou apologista. Podes meter à vontade. Eu também tenho. Ah, chuning. Ah, chuning. Não importa, mano. Aquilo do ondas está desligado e quando queres ligas. Exato. Ah, que feliz. Por isso, família, é o que é. Se vocês curtiram desse vídeo, deixem o like, subscrevam o canal, sigam lá também a página. Tens a página do carro, não tens? Tinha. Agora só tenho a minha pessoal. Já, agora só tenho a minha pessoal. Já, podem escrever lá. Miguel. Eu vou deixar aqui também. Por isso, sigam lá o Miguel também e já sabem qual é a ideia, família. Deixem o like e é legal foi. Demos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho